Prova do líder, quem foi pro VIP, quem foi pra Xepa e uma aparição de Silvio Santos no Big Brother Brasil 22. E vamos de resumão da casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta sexta-feira dia 28. O dono da emissora SBT apareceu nas telinhas da TV Globo, dá pra acreditar? Isso mesmo, Silvio Santos veio aí. Mas por que ele deu o ar da sua graça na Globo? Simplesmente porque seu neto, Thiago Abravanel, ganhou a segunda liderança do BBB 22. Desde que Thiago foi confirmado entre os participantes da 22ª edição do reality, o Brasil já esperava por esse momento histórico na televisão brasileira. E agora, finalmente aconteceu. Silvio Santos foi visto nas telas da Globo. Os brothers até gritaram, olha o Silvio aí, quando viram a foto do apresentador e dono do SBT. Mas vamos lá, antes de começar a prova do líder, Douglas Silva se despediu da liderança com direito a vetar três pessoas. Rodrigo, quando ouviu o comunicado, tentou se esconder para não ser um dos escolhidos de Douglas. A web não deixou de reagir ao ocorrido e os memes logo começaram a surgir. Para vencer a prova do líder, os participantes precisavam montar sanduíches conforme os pedidos. A dupla Thiago e Scooby venceram. Abravanel se tornou líder e Scooby ganhou imunidade. Para o VIP, Thiago chamou apenas participantes do camarote, sendo eles Linda Quebrada, Artur Aguiar, Jade Picon, Pedro Scooby e Douglas Silva. O restante da casa acabou ficando na xepa, incluindo os outros brothers e sisters do camarote. Rodrigo não gostou nada de ser vetado da prova do líder. O brother se sentiu ainda mais ameaçado e fez plantão ao lado do Big Fone. Rodrigo ficou repetindo como se fosse um mantra a frase Toca Big Fone, mas não tocou, pelo menos ainda não, né? O jeito é Rodrigo continuar acampado ao lado do telefone. O brother ainda falou que se for para o paredão, vai puxar Douglas Silva com ele. Temos uma triste notícia, Rodrigo. Essa semana não tem contra-golpe. Nayara Azevedo, que também é camarote e não foi chamada para o lado privilegiado da casa, mostrou-se chateada com Thiago. Durante a madrugada de sexta-feira, dia 28, a Bravanel procurou a cantora sertaneja para uma conversa. Ele perguntou se a sister estava magoada por não ter sido chamada para o VIP. Nayara tentou negar, mas o jeito de falar e o tom de voz entregaram a tristeza da cantora. Enfim, que noite agitada, hein? E hoje tem festa!